É brincadeira, né? Ele tava pensando assim e ela falou uma frase que como se estivesse... Tá chegando aí? Aí ele tava pensando, vai chegar a morte? Tá chegando aí? É, piadonhas. Então olhando, pairando ominosamente, eu descobri que essa palavra existe em português, agora eu vou usar porque é horrível, mas eu pairando ominosamente sob a luz da lua, a escola definitivamente parece abandonada. Por algum... por diversos anos de fato, né? As paris estão começando a quebrar aí, a chá, as janelas estão todas quebradas também. Uma corrente grossa tá aqui na frente do portão para impedir de pessoas entrarem. É, é, vocês aí! Sem mais um passo, hein? Sem... não andam aí! Uma voz entusiasmada vem de um caralho com um uniforme de guarda. Ele deve estar patrulhando a área. Parece que nós somos pegos aqui. Essa é a propriedade, aqui pra ter cidade, ninguém pode entrar na dentro. Vocês não sabiam, não? Ou será que vocês estão querendo fazer alguma coisa aí? Um monte de pessoas vieram aqui em... dares, né? Em... desafios, assim. Porque... já que é assombrado e tal. Vocês não são uma dessas pessoas, não, né? Não, não somos, sim, exatamente isso. Isso daí é assombrado? Parece que... tanto faz que a gente... a gente escolhe, né? É, é assombrado. Bem, é o que os rumores estão dizendo, de qualquer forma. É, é um grande problema. Moe, acena, concordando. Bom, é bem famoso, afinal de contas, né? O rumor, eu acho. O guarda, então, suspira. De qualquer forma, a escola está proibida, hein? Vocês não podem entrar, não. E eu não quero problemas aqui no meu primeiro turno trabalhando aqui. Então, vamos embora, por favor. Tá bom? Estão murmurando pra si mesmo o guarda, então, segue pra dentro da escola. Escolheu o melhor lugar pra trabalhar, hein? Está feita, velho. Conforme a gente vê ele indo embora, Moe se inclina aí, coxicha. Droga, não tinha um guarda aqui quando eu entrei escondido antes. Melhor não sermos pregos. Estão andando por aí durante uma caçada. Use os botões direcionais pra se mover. O mapa mostra pra que lado você está olhando e pra onde você pode ir. Tá bom. Agora, a gente pode... Salvar. Não, não. Eu não sei. Ah, eu tenho que apertar o Y. Tenho que criar um save agora. Meu Deus. Tá bom. Salvamos. Temos um memo aqui, que é... A gente já viu, né? Tá. Estamos... Estamos no caminho certo, está bom? Acho que aqui está bom. A câmera não está batendo, não está tampando muito. Talvez vai tapar numa hora que vai aparecer a foto da menina aqui. Nesse canto aqui. Em cima aqui de mim. Mas, enfim. Vamos entrar. Seguimos para a entrada. Ok. Abrindo as portas ali. Segui lá pra dentro. Caramba, tá tão escuro. A gente não consegue ver nada desse jeito. A luz da lua não chega aqui dentro. É bom. Vamos ter que usar uma lanterna. Mas se você quiser usar lanterna, aquele gorda vai nos encontrar. Você não pode fazer nada a respeito... Não dá pra fazer... Não, não... Não adianta nada, né? Vai fazer o quê? Vai fazer... De qualquer forma, aquele espelho está... Não, eu tenho certeza que está pra direita. Lá na escadaria. Investigando numa caçada. Use o... Analógico da direita e da esquerda pra... Pesquisar aqui e... Brilha num lugar e apressione o botão A pra ver. Botão B termina de procurar. De pesquisar. E... Direcionais irão se... Irão movendo você. Tá. Bom, a gente pode mexer então... Com o analógico da esquerda aqui, né? Aí você tá vendo o negócio brilhando aí. Você aperta o A. Opa. Ele falou aqui algumas coisas. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem lá... Tinha lá um flyer, né? Um papelzinho contendo avisos sobre algumas coisas e uma lista de contatos. Tá escrito lá. Não deixe marcas de mão no espelho na escadaria leste. Obrigado. Aí tá ali... Apresentação de pesquisa independente. Primeiro andar na sala de multipropósitos. Venham dar uma olhada. Tá bom? Nossa, essa apresentação aí me faz lembrar de umas coisas, hein? Mas de qualquer forma, o espelho tá na escadaria leste. É o que eu vi. Bom, acho que a gente vai ter que ir lá antes, né? Ah, é pra direita. Tá bom. Aí a gente tem esses comandos, né? Eu posso sentir alguma coisa, posso usar uma ferramenta, posso acabar, posso olhar. Se eu olhar, ele vai ler o negócio de novo, né? Se eu sentir, eu virei o folheto ali. Mas não encontrei nada em particular. É de ciências. Tem nada aí, né? Parece que não. E eu posso cancelar. Aí eu posso ver aqui embaixo, por exemplo. A plataforma de madeira quebrada aqui na frente de onde colocam os sapatos. Elas estão rangindo quando a gente pisa nelas. Tá bom. O que mais? Tem outra coisa aqui. Um pôster rasgado aqui. Eu posso... Tá escrito perdidos e achados, né? Escrito em letras grandes em cima. Perdidos e achados, né? Porque achados e perdidos não. Primeiro a pessoa perde e depois alguém acha, né? Então, perdidos e achados. Enfim. Itens perdidos estão mantidos num depósito na sala da equipe aqui. Staff room? Então, na escola seria tipo sala dos professores, funcionários, eu não sei. Então, dá uma olhada lá se você tiver... Perdeu alguma coisa. Posso sentir aqui alguma coisa. Eu toquei no papel. Ele desintegrou. No momento que meus dedos encostaram nele e se espalhou pelo ar. Desintegrou? Como assim? Nada mais parece ser interessante. Tá bom. Desculpa aí. E o porta sapatos aqui... O sapateiro, né? Aqui, todo detonado, tá coberto de poeira. De terra. Dirt. Ok. É isso. A gente pode ir pra... Direito. Que bom. Hum? Conforme a gente entra no corredor, uma pequena sombra passa pros nossos pés. Eu liguei a lanterna pra encontrar? Ah, um coelhinho. Que bonitinho. Será que era o... Bichinho de estimação da escola? O coelho preto, então, faz o barulho dele aí e sai correndo. Ele seguiu em direção ao lado leste da escola. Ah, ele fugiu. Será que tá dizendo pra gente seguir ele? Tá bom. Novas informações foram adicionadas ao arquivo espiritual. Coelho preto. Coelho preto. Coelho preto. Um coelho misterioso aí que apareceu na frente da gente do nada. Engraçado, gente. Mas encontramos tantas coisas estranhas aí já. Que um coelho esquisito não me surpreende de jeito algum. Apesar de que esse terror paralisante talvez seja um pouco preocupante. De qualquer forma, nós temos de encontrar aquele espelho. Tá bom? Tá bom. Vamos continuar. Aqui a gente pode ir para uma sala aqui do lado. Que não é essa aqui. É a que a gente tinha passado. É essa aqui. Para pegar uma coisa. Vamos ver se a gente encontra algumas... Coisas interessantes aqui. É uma carteira abandonada. A carteira cai daqui tá levemente enferrujada. Virei a mesa ali em volta e coloquei minha mão dentro. Eu peguei o chapéu furo. Hard hat é tipo chapéu de construção. Sabe aqueles capacete de construção? E hole deve ser furado. Não sei. Duvido que isso seja muito útil. Eu consigo ver que eu peguei aqui. Aqui. É um... É não é chapéu... É então. É que lá no Japão, aquelas crianças lá usam aqueles chapéuzinhos amarelos, né? Parece chapéu de construção mesmo. Aqueles... Aqueles capacete lá. Mas é um chapéuzinho então amarelo, né? Para criança que tem uns buracos e tá sem o padding. Imagino que seja o suporte, né? Quando você põe aquele capacete, não é... Você não põe direto o capacete, né? Ele tem um... Uma estrutura interna e depois tem o capacete, né? Então, quando você põe a cabeça, ele... Tipo... Vira um amortecedor, né? Então, se bate alguma coisa no capacete, ele amortece, assim. Então, ele não... Ele tá cheio de furo e não tem esse padding dele, né? Não tem essa parte interna. Então, não é... Não deve ser tão eficiente assim, né? Então, deve ser... Pode ser forçado na cabeça de um adulto com um certo esforço. Tá bom. Então, se a gente usar isso aqui, a gente pode usar o capacete e o alcance é longo. Sei lá por quê. Tá bom. Vamos ver aqui. A gente pode pegar isso aqui da carteira. E... Beleza. Agora vamos... Sair daqui. E vamos lá pra direita do mapa. Essa parte... Eu lembro... Que eu tinha comentado que... Essa parte de ficar andando aqui enche o saco. Mas é um dos principais motivos pelo que me fizeram querer seguir pelo FAQ aqui mesmo. Porque eu não quero perder muito tempo. Mas, enfim... Oh! Você viu ali? Vocês viram ali? Uma criança ali. Deu todo lugar pra ficar, vai querer ficar aí. Mas, enfim... A porta de incêndio aqui tá... Tá enferrujada e não abre. O que mais que a gente tem? Subimos as escadas. Olha o espelho aqui, hein? Então, acho que é isso. Tem que ver o espelho mesmo. É isso aqui. Esse é o espelho que eu vi da última vez. Eu tenho certeza disso. Então, uma dor... Não é aguda. É uma dor seca, sei lá. Percorre meu pulso. Meu punho. É como se alguma coisa estivesse mordendo a minha pele. Pra me distrair da dor, eu continuei conversando com a moia. Bom, certamente parece normal. O que a gente devia fazer? É espelho sujo. Todas as manchas deixam difícil de ver reflexo. Vamos... Sentir o espelho. É, sense. Eu olhei pra frente e silenciosamente dei uma limpada no espelho cinza com a minha mão. Como esperava, não consegui ver nada. Tudo que eu vejo minha própria sombra refletida numa... Forma escura, vaga ali. Minha sombra balança no espelho. Pelo menos é isso que eu pensei que eu tinha visto no começo. Imaginei que a sombra tinha movido porque eu tinha me movido. Mas, um instante depois, a sombra se mexeu. Da próxima vez que a sombra se mexeu, um arrepio percorreu minha espinha. Isso aí não é minha sombra, não. É uma coisa no espelho. Rete-se as duas exclamações. Um é grita e dá um espaço pra trás. Bem, isso confirma que eu não estou alucinando. Tem alguma coisa ali mesmo. Cada música do meu corpo fica travada. Eu tento olhar pro outro lado, mas eu consigo nem mesmo fechar os olhos. A boca da... Sei, da coisa ali se distorce. Eu não quero olhar, mas eu não consigo nem mesmo fechar os olhos. Ele... Aquela coisa abriu a boca. Uma voz esquisita... Perfura em meus ouvidos. Enfim. Olha lá, hein? Viver ou morrer? Não, não, não. Não vamos errar aqui. Ei, eu sou... Bonitinho? Eita! Não, moleque! Você é feio! Só o diabo! Cão chupando manga. Uff, sei. Se a gente responder sim, game over. Se a gente responder... Eu não consigo saber, não consigo perceber, não tô bem direito. A gente vai... É uma escolha ruim, mas a gente não morre. A gente perde, segundo o faco aqui, 500 pontos. Então... Melhor não, né? Melhor não. Head Senses. Se ao menos eu tivesse aquela coisa vermelha... Head Senses. Eu não consigo ver muito bem. Você é um adulto? Mais uma pergunta aqui. Ok, 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 ok. Eu sou o mais alto da minha turma, da minha sala. Ali o primeiro, né? Eu só tô nos meus 20 anos de idade aqui. E o terceiro ali... É, eu sou bem velho. Essas duas aí, game over. Mas, enfim. É... Pessoas grandes, né? Big people. Pessoas altas... Sei lá. Não são permitidas na escola. Não podem ir pra escola. Quebrou agora eu não posso ver. Sem mais pessoas altas, grandes, né? Big people. Sei lá. Adultos aqui. E a coisa ali sumiu. E um grito ecoa lá do outro lado da escola. Moe, então. Cai no chão. Eles gaspam. Gaspam? Arquejam. Em pânico. Descrentes por um tempo e eu me senti do mesmo jeito. Eles quem? Ela, né? Não sei o que falaram aí, mas tudo bem. Que que foi isso? Isso provavelmente foi... Hanayko. Eu não podia dizer isso. Mas a palavra ficou presa na minha garganta. Minha boca tá completamente seca. Eu não acredito nisso. Eu pensei que eu queria viver um fantasma. Mas ver um assim tão claramente. Moe parece ter se desfeito ali, se recomposto e voltou ao normal. As palavras do Hanayko ficam girando na minha cabeça. Mas a nossa ação fez uma completa 180 aqui de quando a gente tava aqui momentos atrás. Não conseguiu que isso aqui. Eu estava reclamando de não saber o que investigar. De qualquer forma. Aquele grito. Será que aquilo foi o guarda que nós encontramos lá fora? Eu duvido que tenha mais alguém aqui. Ele talvez tenha visto alguma coisa onde quer que ele esteja. Também. Parece que veio bem de lá de longe. Lá pelo outro lá corredor. Isso seria então o outro lado da escola. É, é. Vamos procurar por ele. Mas se ele gritou daquele jeito... Alguma coisa talvez tenha acontecido com ele. E, bem quando eu tava respondendo, eu ouvi alguém cochichar no meu ouvido. Purificar com vermelho. Eu olhei na direção da voz. Mas tudo que eu vejo é escuridão. Esse aí é senhor? Não, não, não é nada não. Vambora, vambora, vambora. Novas morçadas adicionadas ao arquivo espiritual. Haraikou, o moleque do espelho. Tá bom. Vamos dar uma olhada então. Pera aí, não é isso aqui. É isso aqui. Haraikou. Moleque do espelho. Como os homens disseram, um garoto fantasmagórico apareceu. Respondemos algumas de suas perguntas. Então o espelho quebrou e ele desapareceu. Sem mais pessoas grandes aqui. Sei lá. E aí disse. Como se ele estivesse perseguindo alguma coisa. Então nós ouvimos um grito horrível. Veio do lado oposto da escola. Parecia familiar. E o que mais aqui? Os mistérios não acabavam aí. Eu ouvi um cochicho no meu ouvido que dizia purificar com vermelho. O que foi aquela voz assustadora? Talvez tudo que esteja acontecendo aqui esteja me deixando maluco. Mas de qualquer forma, nós precisamos encontrar a causa daquele grito. É, tá bonito. Tá bonito. Vamos lá então para o outro lado da escola. Já que a gente... A gente pode tentar ir por cima aqui. Vamos ver o que acontece. Subimos as escadas. Subimos as escadas para o segundo andar. Rete de incisos, interrogação, exclamação. Sentiu uma coisa macia aqui debaixo do meu pé. Minha cocanha. Rapidamente levantei o pé e joguei a luz para baixo. Normal. O corredor que está infestado de cobras lenenosas. Básico. Fez uma coisa ali parecida com um grito ao ver as cobras ali. O que é cobras aqui? Decidimos voltar para o landing. Vocês já sabem que é landing agora, que eu falei. Mas enfim. E vamos descer aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Um grito berro de pássaro aí quebra o silêncio. Acho que tem um corvo, alguma coisa lá fora. Mas vamos seguir, vamos seguir. Tem uma luz vermelha ali no fundo, vocês estão vendo? Sumiu. Tá bom. Nada por enquanto, nada por enquanto. Chega. Eu vi um barulho como se fosse alguma coisa batendo contra a porta. Tem alguém aí dentro? Eu joguei a luz da lanterna na porta e... Grito. E do nada a porta se abriu. Alguma coisa veio voando ali. Eita, nóis, hein? É, deu ruim aí. Grito. E... Não, grita e cai no chão. Eu tenho que conhecer aquelas roupas. Algum tipo de planta também que cobria metade do seu rosto. A parte do rosto que nós conseguimos ver está distorcida com agonia conforme ele grita. Não há dúvidas. É aquele guarda mesmo. É, que porra aconteceu? Espiros estão demorando meu rosto. Tá... Tá doendo pra caralho. O que é que tá acontecendo? Ah... Moe, você senta no chão... Zonza, tonta, atordoada e só tá falando sílabas lá. É, o que ela tá falando é... Isso aí, resumiu muito bem. E o guarda, então, correu em direção à entrada lá. Então, silêncio mais ou menos. Aqui, ó. Aqui ele tá arfando. Tá cansado, não sei. E o som que estou é da nossa respiração trêmula. E assim que recuperamos o fôlego, eu peguei a mão da Moe e ajudei a se levantar. Nossos nervos se acalmaram um tanto, mas definitivamente... Deixou uma... Sensação... De incômodo, né, e tal. Uma coisa terrível tá aqui, espreita. Não podemos apenas ficar parados agora. Se sinta como se eu estivesse paralisada. É, estou bem agora. Mas, senhor, aquele cara... Não olha pra porta. Me pergunta se o Hanaheqou fez aquilo. E eu não sei se você percebeu. Mas eu tô pensando de que alguém tava ali atrás dele, hein. É, realmente não tem um jeito bom pra responder a essa coisa que ela falou. Então eu deixei o silêncio servir como minha resposta. O que mais eu poderia fazer? Não é sentido em vir pra cá, a gente vai simplesmente ficar aqui parado, tremendo, né? Se nós não descobrimos o segredo antes que ele venha atrás de nós. É, a gente não vai dar uma olhada na sala dos professores, então. Então eu bem espertamente aqui evitei responder a pergunta da mãe. O guarda havia saído dali, né? Uma coisa talvez esteja lá dentro. Algum tipo de segredo sobre o Hanaheqou. É, você tem razão. Vamos apenas ter cuidado, ok? Eu cobri meu punho com a palma, fazendo com que a moia não percebesse. O momento, então, que eu coloquei a minha mão na maçaleta, a marca queimava na minha pele, pulsando junto com o batimento do meu coração. Novas informações selecionadas ao arquivo espiritual. Guarda plantificado. Vamos ver isso aqui, então. Guarda plantificado. O guarda que nós encontramos na porta da escola foi quem gritou. Ele saiu ali da sala dos professores, coberto com plantas crescendo ali. Of all things. Tipo, uma coisa esquisita ali do nada. E a dor estava deixando ele doido. Será que foi o espírito que fez isso com ele? Deve ter sido Hanaheqou. O que significa que dentro das salas dos professores tem... Está alguma coisa, né? Sei lá, mas a gente tem de continuar. Tá bom. Vamos ver aqui. Agora, antes de entrar na sala que foi destravada aqui, a gente tem que voltar. A gente tem que ir pra frente aqui. E pegar uma coisa. Por aqui. Tem uma porta aqui. A tinta está descascando da porta de incêndio, revelando aqui a... Ferrugem. Quando eu abri, tudo o que eu encontrei foi uma parede. Tava perto de desistir e fechar a porta quando eu percebi uma coisa ali presa na parte de trás. Encontrei um talismã antigo. Peguei o talismã e eu sinto aqui uma... Um calor fluindo por... No meu corpo. Ah, ganhamos soul power. Ah, dá pra ganhar soul power assim. Tá bom. E o talismã ali, velho, usado ali, despedaça na minha mão. Encontre um talismã velho para restaurar seu poder da alma. Quanto mais soul power você tiver, mais facilitará sobreviver a uma escolha mortífera. Escolha mortal. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer a mesma coisa. Ok. Não tem nada aqui. Então vamos voltar aqui. A gente tem que entrar numa sala que o policial tinha vindo, né? Vamos pra cá. É uma sala aqui. Isso pra vocês está um caos. Os móveis estão upended. Eu acho que estão de ponta cabeça, estão jogados e virados, né? E as paredes estão... Nossa, será que teve um incêndio aqui ou coisa parecida? Há marcas aqui, pretas, tudo quanto é canto. Ufa. Mãe parece aliviada conforme ela sai de trás de mim. Caramba, tá tudo vazio aqui. Vamos dar uma olhadinha aí. Ah, tem uma porta ali também. Parece que vai pra uma outra sala. Tá bom. O que mais a gente tem aqui? A parede próxima da janela está queimada. Deve ter sido um incêndio de muito tempo atrás aí. Tá bom. Bom. Vamos entrar aqui. Abrir a porta e deixamos aqui esse lugar. Então tá meio que apertado aqui. Isso daqui é um depósito? Parece que é. Por sorte vai ter alguma coisa de útil aqui. Ok. Vamos gravar aqui. É sempre bom ir gravando aos poucos. E o que a gente pode ver aqui? Vocês viram isso? Coisa boa, né? O que mais que a gente tem aqui? O que mais que a gente tem aqui? Sempre que a gente entrar aqui eu vou jogar luz em tudo. Aí depois a gente vê o que a gente pode ver especificamente. A primeira coisa é a caixa em cima do armário aqui. Tem uma coisa escrita aqui de canetinha do lado da caixa. Perdidos e tá legível, mas o resto aqui tá tudo uma mancha e tal. Vamos pegar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, estão tocando umas músicas lá fora. Espero que não. Mas enfim. Aí o cara lá esticou o braço, pegou a caixa e deu uma olhada. Pegamos batom, caneta vermelha e sandálias ou sapatos de menina. Outra parecida. Sabia que havia uma razão pela qual você era alto. Que? Vamos ver quem a gente pegou. Batom. Batom velho encontrado na caixa de perdidos e achados. A cor vermelha realmente se destaca. Foi usado bastante, então não tem muito restante. Comando, pode usar. E o alcance é curto. É, caneta vermelha. Uma caneta vermelha com um bichinho bonitinho aqui do lado. Ah, tá sem tampa, mas a tinta não secou ainda, então ainda dá pra usar. Comando, escrever com a caneta, o alcance é curto. E sapatilhas aí de menina. Feita com... de criança. Feita com borracha vermelha. Há alguns vestígios aqui do nome do dono nela aqui, mas tá manchado e não dá pra ler. Então, comando, colocar e o alcance é longo. Sei lá. Tá bom. O que a gente pode fazer aqui agora? Ok. Aqui tinha uma parte que podia dar game over. Nem lembrava disso, mas... Ó. Uma coisa que ele fala pra gente que a gente pode tentar fazer é ver aqui, ó. Tem uma porta aqui no chão, uma escotira, sei lá. Isso aqui é um tipo de depósito? A parte de metal aqui, ó. A alça de metal está guardada no chão. Tentei pegar aqui e puxar, mas não deu muito certo. A gente pode tentar usar o abridor de carta aqui. Se eu usar isso aqui, talvez eu consiga tirar a alça. Me agachei pra próxima porta. E a marca aqui morde no meu pulso de novo. É quase como se você tá tentando me impedir de dar uma olhada aqui embaixo dessa porta. E aí eu me levantei, então, fingindo estar calmo. Ok, isso é preocupante. Alguma coisa perigosa deve estar aí. O que foi? Você vai ver o que é isso aí? Eu vou ver depois. Eu mantive minha resposta mais vaga conforme eu tirava a poeira dos meus joelhos. Mas vamos dar uma olhada aqui por aqui antes. Tem um monte de coisa interessante aqui dentro, ó. Definitivamente tem uma coisa aqui debaixo da gente. Mas é melhor ter uma certeza de que estamos preparados se a gente for descer lá. Ok. Então, vamos deixar isso aqui quieto. Vamos ver... Isso aqui. É um armário gigante. Parece bem velho. Os cantos aqui das portas estão até arredondados. Eu puxei a porta aqui, mas não adiantou. Ela só ficou parada. Parece que não vai abrir. Tem uma coisa aqui travando. Vamos usar a caneta, aparentemente. Peguei a caneta. Tirei, mas eu não consigo pensar no jeito de usá-la. Ok, não é isso. Será que isso aqui... Aqui também não. Será que é aqui? Então é aqui. Abri a porta de vidro e demorar dentro, mas não tem nada que chama a minha atenção. Tá. Então a gente tem que mexer aqui. Eu não mexi direito, acho, desse negócio aqui. Puxei, mas simplesmente picou aqui. Tem uma coisa impedindo. Parece que a porta tem um trinco simples. Só se eu colocar alguma coisa aqui no buraco aqui vai servir. Mas parece que a chave parece que não está aqui. Eu não consigo ver em algum lugar algum. O que é isso aqui? Tem uma coisa presa no buraco aqui do parafuso. Parece que aquela coisa de madeira funciona como um trinco. Tem que fazer alguma coisa a respeito disso aí para abrir a porta. Ok. Agora sim eu posso tentar usar caneta. Se eu usar caneta, talvez você é capaz de tirar o que está prendendo aqui no buraco. Caramba, vocês têm umas habilidades aí. Redicências. Isso aí é tão surpreendente. Bom, acho que é como eu preciso me focar aqui. Redicências de integração e exclamação. De repente aquela resistência desapareceu e a caneta passa pelo buraco. E coloquei a mão na porta e ia abrir sem nenhum problema. Tem um tubo vermelho aqui dentro. Pegamos o flare. Um flare? O que é isso aí? É uma luz para sinalizar para emergências. É uma boa ideia sempre ter um no seu carro. Hum. Ok, então. Mas... Vou pegar uma coisa ali do chão. É um espinho mais ou menos do tamanho do meu dedo mindinho. É isso que estava no buraco ali. Isso aqui não é nem longe de uma coincidência, né? Aposto que ele não queria que ninguém pegasse isso aí. Então ele colocou esse negócio no buraco. Será que ele tem medo disso? Nós dois olhamos então para o flare de novo. Sinalizador, né? Tentar lembrar como é que eu importo. Por que você desligou a luz? Isso não fui eu. Eu não desliguei. Simplesmente foi desligado. Apagou, né? O que foi esse barulho? O que foi esse barulho? Quieta. O que foi esse barulho? 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 Tchau, tchau.